E aí meus queridinhos, olha só, olha só sim, eu estou atualizando o meu PKXDzinho The Creators Então, bora pro vídeo, se inscreva no canal já se você é novo no canal Porque a gente vai descobrir tudo dessa nova atualização, tudo que você não viu A gente vai olhar agora, porque eu vou atrás de tudo, mano Vou atrás de tudo agora e vamos olhar tudo dessa nova atualização incrível que tá pra vir Tá pra vir não, acabou de chegar, meu Deus do céu Então é isso, bora pro vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora que bora pra esse vídeo Chegamos, olha que top, mano, versão 20, 0.28.0 Vamos iniciar aqui, meu Deus do céu, o que a gente vai encontrar aqui? Porque tem tudo, ó, tem que ter estátua gigante, tem que ter balão gigante, tem que ter muita coisa gigante Itens novos e, meu Deus do céu, muita... E, ó, sempre falo na caixa secreta, onde será que tem essa caixa secreta, meu querido? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver Meu Deus, meu boneco tá bugado Que isso, mano? Que isso, véi? Que que é isso? Meu boneco tá bugado, mano Nossa, que que... Pera aí, não, pera aí, tem alguma coisa de errado Pera aí Ué Ué Deixa eu ver aqui, deixa eu botar assim Ué Meu Deus, mano, meu boneco tá bugado Meu boneco tá todo bugado, mano O que é isso? Que roupa é essa, véi? Ai, meu Deus do céu Mas vamos lá, vamos lá ver Meu... Olha isso Olha isso Uma nova ilha, totalmente nova Meu Deus do céu, tá muito estranho Olha que... Que 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 é isso? Todo mundo tá estranho, véi? Que isso? Meu Deus O que que tá acontecendo com o meu PKXDzinho, véi? Meu Deus, pera aí, pera aí, pera aí Ai, meu Deus do céu Continuou bugado, mano Ai, meu Deus do céu Mas então vamos lá, vamos lá Pera aí, pelo menos aqui Tá, vamos ver a mensagem da update, girl Vamos lá Olha lá O pet festival chegou ao PKXD Meu, véi, a gente já pode receber 200 moedinhas aqui, ó Se liga, hein Vamos lá Os bichos estão de volta Chame seus amigos e venha curtir várias aventuras nessa celebração animal Pratique parkour através dos balões gigantes Customize seu pet com itens temáticos Conquiste nossas figurinhas E esteja com a diversão Ah, esteja... Interage, meu Deus do céu Interage com diversos estátuas e pets Siga as pegadas espalhadas pela ilha do robôzão, mano Pet points Abertura mais rápida dos pets Como eu tinha falado pra você já Ó, assista Os comerciais a gente consegue, tá? Pacotes especiais Olha só Ai, que top, tem pacote especial Tem as... A maquiagem Oh Meu Deus, tem até maquiagem Que top, véi Vou receber 200 aqui E vamos lá, dá uma olhadinha já Por todo o mapa Que vocês viram Mano, eu vou pular pra lá logo, né? Pão Vamos ver Ah, meu Deus Agora o cachorrinho Que fala... Mano, agora o cachorrinho Tá, vou ler aqui Boas lindas ao pet Esse é o momento especial Para festejarmos a amizade Que temos com os nossos pets Vamos ver aqui Divirta-se Na pista de parkour Tirando fotos nos murais Com seus pets Amigos, é muito mais Ah, é top, véi Ah, você percebeu alguma surpresa por... Aí Ah, vou deixar você descobrir o que é Vamos lá Vamos lá Chegamos aqui já Ó Eita Eita Ganhei uma figurinha Celebre com seu pet Oh Participação do evento 2021, mano Top demais Véi, véi Olha isso, véi Que gigante Não, essas coisas aqui E essas coisas aqui, meu irmão Tá, vamos lá, vamos lá Que eu quero ver Mano, por que meu pet Meu, tá bugado Olha ali O pessoal tá sem rostinho, véi Tá, eu quero ver o rostinho Tem rostinho aqui Tem muita novidade, hein Galera, tem novidade Pra chuchu Vamos ver Os novos itens aqui De rostinho Que que saiu, véi Vamos lá pra baixo Deve ser aqui pra baixo Uh, véi Olha aqui Tem isso aqui Ó Tem isso aqui Ó Nossa Esse foi engraçado, hein Esse tá da hora Tem esse aqui Ó, PKXD Tudo mais E tem isso aqui Que é mais Ah, bonito também Todos são bonitos, cara Não, parabéns, tá Isso aqui foi um Um evento Que o PKXD fez, né Porque algumas pessoas Criaram Isso mesmo Criaram E o PKXD Botou aqui no game, mano Que da hora, véi Que da hora Então vamos ver Tem algum corte de cabelo também Não, corte de cabelo Não tem Cor Não, cor também não tem Cor não tem Beleza, já vimos ali Cara, que da hora, cara Que da hora Essa atualização aí Quem aí já Uou Dá de sentar Não dá de sentar Ah, como é que faz aqui Ah, que da hora Peraí Eu e amigo E eu sozinho Ué Tá Peraí Como é que faz Não entendi Por que tem dois botões Peraí Vou pegar meu pet na mão Ah Legal Porque essa foto aqui Quando eu tirar Ah Mas eu fiquei estranho Vou até compartilhar Porque eu fiquei bugado Fiquei bugado Fiquei bugado Meu Deus do céu Top demais também Muito facinho tirar foto Tem da hora Da hora, mano Vamos ver o que tem mais novidades Vamos ver dentro da pet É lógico, meu irmão Vamos ver Será que é Ai, não abriu, mano Vamos ver aqui Tem um Eita Ah, esse Oh, solta Mano, olha o tamanho Desse pet, velho Vem pet aqui, hein O lendário Cadê o Mano, você Mano Peraí Peraí, vem pet de novo Vem pet de novo aí, velho Vem pet de novo Não, só pode, mano Olha aí o tamanho desse pet, velho Ah Aquele pet que a gente viu que tinha Vê o anúncio, mano Da hora, velho Da hora, da hora, da hora Muito legal E vamos ver Oh, tem aqui, ó Não, pra cá não mudou nada Eu acho que aqui dentro só mudou isso, né Ah, vou ter que fazer o parkour, mano Vou ter que fazer o parkour Vamos lá fazer o parkour Mas é lógico Porque, ó Tem essa seta aqui pra gente seguir, né Interessante, velho Também tem umas coisas espalhadas pelo mar Opa, que isso? Ah, meu Deus do céu O que é isso, velho Que é isso, meu querido Que é isso, meu querido Oh, vamos falar com uma estátua Vamos falar com uma estátua também Não, agora deu vontade de falar com uma estátua Tem um lugar pra bater foto, velho Tem um monte de foto Tá, vamos no primeiro ali Vamos nesse primeirinho aqui Porque é o tubarãozinho Como é que funciona aqui Vamos ver aqui Cara de um focinho e de outro Vista seu pet com seu estilo Vá lá na lojinha de pet app Experimente várias roupinhas Ui, é isso? É isso? Vamos ver se tem as roupinhas novas, então Vamos ver se tem roupinha nova aqui Uou Que engraçado isso aqui, velho Peraí, isso aqui Tem isso aqui E tem isso aqui Não, esse combinou Gostei disso aqui Vamos ver se tem óculos Ó, tem um óculos no... Uh Óculos roxo, velho Nossa, top Top Não Olha aí Querido Vai dizer que não ficou top Vou bater um foto aqui Eu tô bugado, mano Não entendo que eu tô bugado Vem, elefante Elefante Não, peraí Tem que ficar de lado pra você Aparecer Ah, ele fica Ah, ele fica de frente, velho Não Perfeito Não, vou tirar da foto aqui Meu Deus do céu, mano Meu pet tá... Não, meu pet tá magnífico Tá magnífico Meu Deus do céu E esse bug aqui, velho Não, não, não Meu Deus do céu Vamos falar mais um aqui Vamos falar mais esse aqui Peraí, peraí, peraí Ele tá dormindo Ele tá dormindo Ué Que doideira, mano O que faz a gente acordar ele? Tá, eu vou deixar Pro próximo vídeo A gente vê o que acontece ali Muito obrigado a você Que assistiu até o final Eu vou ver se eu consigo arrumar Esse bug aqui Que minha roupinha não tá aparecendo, velho Será que eu tô com uma roupinha especial? Meu Deus Meu Deus do céu Mas é isso, pessoal Muito obrigado Eu atualizo o seu PKXD Muito fácil, tá? Muito fácil atualizar Então, corre lá Atualiza o seu PKXD E é isso Muito obrigado Fica ligado Que a gente vai descobrir Tudo que eu tenho Cara, deve ter muita coisa escondida aqui Muita coisa Muito mistério, tá? É isso Muito obrigado Um beijão pra vocês Até mais Tchau 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 Tchau